Boa noite a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Sessão de hoje nós vamos dar início aqui, a entrega da medalha Tiradentes ao nosso amigo e companheiro André Trigueiro, autor, escritor, jornalista, ambientalista, entre outros atributos. Então, primeiro vamos compor a mesa. Em primeiro lugar, eu chamo aqui e peço para que acompanhem aqui o nosso homenageado, André Trigueiro, para compor a mesa de honra conosco. Convido então também para compor a mesa, meu companheiro, biólogo, professor, ambientalista, príncipe dos caranguejos, Mário Moscatelli. Convido também para compor a mesa, uma grande jornalista, repórter, que encantou gerações, também escritora, Sônia Abrid. Também para compor a mesa, também antigo companheiro nosso, muito participativo e competente, geógrafo, pesquisador, professor da PUC-Rio, Marcelo Mota. Deveria estar conosco a Suzana Kahn, que foi arremetida de uma lombalgia terrível, hoje eu já disse para ela fazer mais alongamento abdominal e ficar menos estressada com a falta de verbas da COPE. Ela prometeu que da próxima estará presente sem lombalgia. Suzana também é grande amiga do André Trigueiro, foi nossa secretária nacional de clima, uma pessoa que brilhou muito e continua brilhando nessas questões todas. Muito bem. Temos aqui os rituais todos e aqui nós vamos, uma vez composta a mesa, nós vamos ouvir o hino nacional. Eu queria até, até foi uma sugestão da Alba, a gente ouviu uma interpretação diferente do hino nacional, mas como eu já sou tão contestado aqui na casa com tanta coisa, vamos fazer, mesmo a tradicional, se o André Trigueiro não se opuser, não se opõe. Então, peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro e que o gigante desperte desse sono de tantos anos. A CIDADE NO BRASIL 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 que é a Lara, a Lara que durante anos coordenou áreas da secretaria e do mandato e como André, ela também, além de grande ambientalista, tinha uma dimensão espiritual muito forte. Então, ouçamos, Alan Teixeira, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa noite, meu nome é Alan, eu sou voluntário do Centro de Valorização da Vida, uma instituição que o André Trigueiro vem apoiando há 25 anos no Brasil. Aqui eu represento 3.500 voluntários, agradecidos com o apoio que o André dá a esse trabalho. Para quem não conhece, é uma instituição da sociedade civil de interesse público, humanitária, filantrópica, que presta apoio emocional e prevenção e pós-venção do suicídio 24 horas por dia, pelo telefone 188, pelo e-mail, pelo chat e pessoalmente. Ano passado, a gente fez 3 milhões de atendimentos e tem mais de 100 postos espalhados pelo país. E o André, a gente se conheceu em 2018, no encontro regional em Santa Tereza, tirei foto com você, você me deu autógrafo no seu livro. E, desde quando eu cheguei ao CVV, ele se marcou presente, apoiando as atividades. É um serviço que tem a intenção de apoiar aquelas pessoas que buscam algum tipo de atendimento, às vezes na madrugada, qualquer dia, qualquer hora, justamente buscando esse apoio emocional com vistas à prevenção do suicídio. Para quem não conhece ou queira ter mais informações, o nosso site é cvv.org.br. Mas os voluntários estão muito agradecidos pelo seu apoio e é uma honra estar aqui, podendo fazer essa homenagem junto com vocês. Obrigado. Obrigado você, Alain Teixeira, e parabéns por esse trabalho. Na sociedade que a gente vive, André, tão egoísta, materialista, predatória, descartável, esse trabalho de olhar de carinho, olhar de atenção, olhar solidário. Eu acho que a gente tem que valorizar tanto as pessoas se agredindo, se destruindo e precisando de apoio. Precisando de apoio, que é o que você faz. Este testemunho aqui fala há mais de 25 anos apoiando. Vamos chamar, então, agora outra pessoa que vai dar um depoimento aqui da tribuna. Glauciele Caetano, Relações Institucionais do Instituto. Uma gota no oceano. Então, também uma pessoa que milita, trabalha, conhece bem o André, defende nossos oceanos e, naturalmente, vai dar o seu testemunho. Glauciele, obrigado. A palavra é sua. Boa noite. Estou aqui representando a Maria Paula Fernandes, ela é a diretora da nossa ONG. E, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas pediu que eu... Fala só um pouquinho mais perto, porque esse microfone é antigo, tem que quase que encostar e falar bem alto para todo mundo poder ouvir. A Maria Paula é a nossa diretora e, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas pediu que eu trouxesse uma mensagem que ela preparou para esse momento. Acompanho e admiro o André Trigueiro desde 1998. Sim. Acompanho de perto com interesse e admiração este brilhante jornalista há 26 anos, desde que trabalhamos juntos no jornal Hoje, eu como editora e ele como repórter e apresentador eventual. Desde o primeiro contato, duas características se impuseram. A gentileza e a paixão pela natureza. Acredito que uma coisa conversa com a outra, inclusive. Ao longo desses anos, André foi um observador e orientador paciente e incansável das questões, entre aspas, ecológicas, como eram tratados os assuntos ligados ao meio ambiente. Minha admiração por ele explodiu e ele se tornou um parceiro imprescindível quando, em 2013, criei a Organização de Comunicação Socioambiental Uma Gota no Oceano. Ao tratar os desafios amazônicos, ou das complexas questões que envolvem os povos originários, André utiliza seu talento para ensinar, os seus alunos da PUC não me deixam mentir, e traduz em linguagem simples e envolvente questões muito áridas, como o enigmático marco temporal que assombra os indígenas do Brasil. Ao longo desses anos, André tem nos ajudado a educar e engajar o grande público nos temas que definem nosso futuro, com maestria absolutamente fora do padrão. Esse talento tem mudado o destino de muita gente, acreditem. Para ilustrar, trago um caso exemplar. Um procurador da República da região da Amazônia, apavorado pela ameaça dos garimpeiros ilegais à vida das comunidades indígenas no Pará, me relatou que, graças a um consistente e preciso comentário do André sobre o impasse na região de Itaituba, ele conseguiu que um juiz de plantão estendesse a presença do exército na região. Ele disse, abre aspas, o André Trigueira explicou em três minutos o que eu levei cerca de 50 páginas de processo para argumentar. Sem a contribuição dele, o juiz provavelmente não teria lido todo o processo no feriado, e aquelas pessoas estariam no alvo destes bandidos, fecha aspas. Parece um milagre ter tido este apoio imprevisível que certamente protegeu dezenas de vidas. A trajetória profissional do André reforça a minha crença de que a carreira de jornalista é, em sua essência, a de promover justiça e equidade pela informação consistente, independente e acessível. Muito obrigada, André, por ser esse tricuname de informação para tantos brasileiros que viviam à margem da cidadania por falta de informação. Obrigado, Glaucieli. Vamos aqui anunciar rapidamente algumas presenças, antes de passar a palavra para os membros aqui da mesa de honra. Cláudia Guimarães, que é esposa do homenageado, está aqui presente entre nós. A Elisabeth Magrégor, presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, está aqui, também é uma batalhadora, uma lutadora, nos ajudou a fazer o Código Estadual de Proteção Animal. Daniel Trigueiro Mendes, irmão do homenageado, está aqui conosco presente também. A Bruna Regina da Silva Posebom, pesquisadora acadêmica também da Faperge, presente conosco. A Lúcia Chaib, nossa companheira, diretora do site Eco21, também grande jornalista e defensora do meio ambiente. A Sandra Oliveira, diretora do Muda Grajaú, muito boa presença. Verônica Figueiredo, gerente do Lar Frei Luiz, está aqui conosco. O Gerson Prado, gestor da organização Sociedade Civil Cidade Verde, uma organização da Sociedade Civil, está com vários projetos ambientais. E a Cláudia Guimarães, ah não, essa eu já falei, já voltei para o início. É o princípio da economia circular. Muito bem. Então, vamos ouvir os componentes da mesa. Então, em primeiro lugar, ouçamos a nossa companheira Sônia Bride, que brilha em séries no Brasil, na Antártica, em tudo que é lado, no Saara, gosta de se meter em tudo que é lado. tira sabor, luz, dessas experiências todas, com tanto profissionalismo, também com tanta humanidade. Sônia Bride, também, também um grande parceiro aqui, presente de sempre. Então, Sônia Bride, uma alegria estar contigo aqui e ouçamos aqui as suas palavras. Obrigada, Mink. Boa noite a todos. Eu fiquei super honrada, celebrada, convidada para estar aqui e falar sobre o André, porque eu sou uma pessoa com poucos ídolos. Pouquíssimos. Porque os ídolos, eles têm essa tendência de decepcionar a gente ao longo do tempo. Você conhece um ídolo muito de perto e ele acaba caindo. E o André foi um ídolo que foi se construindo na convivência, ao ver a postura dele, a maneira como ele trata, não só o trabalho, o assunto da reportagem, mas todos os que têm a sorte de estar perto e de conviver com ele. E eu convivo com o André com muito menos intensidade do que eu gostaria, porque a gente trabalha em redações diferentes. Mas desde aquele começo dos anos 90, quando o André foi trabalhar lá na Globo e eu já estava lá. E o André, mais jovem, chegou e começou a fazer reportagens e eu dizia, nossa, esse cara tem talento, esse cara é bom. E num dia eu vi o André descendo de helicóptero ao vivo, lá no Morro Dois Irmãos, para mostrar um projeto que transformou essa cidade. Hoje, todo mundo que olha para o Morro Dois Irmãos e vê aquela floresta, aquilo já foi só capim. E para mim aquilo, o André, é sempre um símbolo dessa transformação que é possível, que a gente pode fazer. O André é daqueles jornalistas que entendem perfeitamente o que é o jornalismo e qual é o nosso trabalho. O André nunca pensa, tenho certeza absoluta disso, se aquele assunto vai dar audiência, se vai dar prestígio a ele. Se a pessoa quer saber aquilo, porque é um entretenimento, mas ele sabe exatamente o que as pessoas precisam saber para poder ser cidadãs integrais, informadas sobre o seu tempo e capazes de decidir sobre o tempo que vai chegar. E ele tem feito isso de maneira tão consistente, durante algumas décadas, que não é à toa que ele recebe essa homenagem. Eu, no meu ateísmo, digo que um dia eu terei religião quando o André montar a igreja da sustentabilidade. Só quem viu o André falando em público sabe do que eu estou dizendo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. O André tem uma mensagem tão clara, tão clara e tão cheia de esperança e tão envolvente, que é quase uma pregação, não de uma fé, não de algo espiritual, apesar de ele fazer isso tão bem, também, mas do conhecimento. Esse conhecimento que quando atinge as pessoas é como uma revelação. É quase como uma conversão. A gente ouviu agora, né, o depoimento que a Paula, que a Maria Paula, de uma gota do oceano, mandou. O juiz só leu aquelas páginas todas do processo porque em três minutos o André tinha contado tão bem aquela história que ele entendeu que aquilo era importante. O trabalho do André inspira a gente a sair da cama todos os dias e a continuar fazendo o que a gente faz. Seja lá o que for que a gente faz. E se a gente acorda sem muita pressa, a gente bota lá na live das nove. Porque também tem ali uma injeção de esperança sempre, de vamos à luta porque é possível. E a outra coisa que eu gostaria de falar sobre o André e sobre o trabalho dele, que é tão importante e transformador para nós, é que quando o André fala do ambiente, ele está sempre falando de nós. Nós, as pessoas que somos parte desse ambiente, que dependemos dele, que dele tiramos o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa forma de vida, a nossa forma de fé e de conviver com esse mundo que nos rodeia. Então, é talvez o que a gente possa chamar de jornalismo socioambiental. Não é só o meio ambiente, somos nós e o meio ambiente. Nós somos o problema e isso qualquer análise dos últimos dois, três mil anos mostra o que a gente fez. Mas nós somos a solução e é para nós também essa solução. Porque nenhuma espécie pode encontrar satisfação e, por que não dizer, felicidade, em cima da destruição de outras vidas, sejam elas humanas ou não humanas. E é isso que o André lembra para a gente, a cada vez que ele faz um comentário ou faz uma reportagem. Então, eu queria, mais do que tudo, agradecer ao André por essa trajetória linda, essa trajetória maravilhosa e tão inspiradora para a gente todos os dias. Obrigada, André. Muito bom, Sônia Bride. Palavras nos comovem a todos, lembram várias facetas aqui e características do nosso André Trigueiro. Anuncio também aqui a presença da nossa amiga e companheira Tânia Malheiros, jornalista, escritora sobre meio ambiente, energia nuclear, sempre presente aqui entre nós, corajosamente resistindo a pressões de todos os lados. Tânia Malheiros, boa presença. Também anuncio a presença da Guida Galamba, presidente dos Defensores da Terra. E, por acaso, é minha companheira no último meio século de vida. E os Defensores da Terra sempre atuando também, participando muito. Bom, vamos ouvir então agora o Marcelo Mota, geógrafo, pesquisador, professor da PUC-Rio, também conheço há muito, muito tempo. O Marcelo também é um ambientalista, usa os conhecimentos dele para denunciar, propor, prevenir, nunca está parado, sempre está viajando, gosta de ir para o campo, faz a sua pesquisa, mas também vai lá, discute, mostra uma solução. Eu me lembro de mais de uma matéria que o André fez também entrevistando. E aproveito, Marcelo Mota, para lembrar um companheiro da tua equipe da PUC, que nos deixou há pouco tempo, Fernando Valcácer, um grande advogado ambientalista, também uma salva de palmas para o Fernando Valcácer, companheiro nosso, muito capacitado, que nos deixou há pouco tempo. Ouçamos nosso amigo Marcelo Mota. Bom, a honra é toda minha, queria dizer isso, em primeiro lugar, agradecer esse convite, dar boa noite a todas, a todos, e trazer aqui, talvez, para provocar o André, como ele faz com a gente, a encarnação de tudo isso que representa todo o processo histórico. Eu sou, poderia dizer que talvez o mais novinho aqui da mesa, e queria dizer que os meus heróis, contrapondo o Cazuza, não morreram de overdose. Eles estão aqui nessa mesa, eles estão ali embaixo, com a Cris, com a Alba, com a Lara querida. Então, assim, na verdade, é uma linhagem, eu poderia dizer, onde a gente relembra de um meio ambiente que não é um meio ambiente idílico, sonhador, de uma coisa pura, intocada, que desde os anos 90 a militância já derruba essa ideia, e milita por um meio ambiente que é território, que é a existência, que é fé na vida, como é o caso do André. A fé do André, a Sônia citou essa dimensão religiosa, ela é uma fé na vida, é uma fé com o pé no chão, é uma fé com atitude. E aí eu vou trazer um dos militantes símbolos da nossa nação, que é Chico Mendes, que é talvez um dos fundadores dessa escola, que eu tive o privilégio de pertencer, sendo aluno de professores como o Carlos Mink, lá na PUC, o Carlos Walter, seu querido companheiro, nos deixou há pouco tempo agora, o próprio Cirquiz, que tanto militou ao seu lado. E eu me lembro, na Eco 92, o Mário Moscatelli já estava lá também, e é o que eu digo, eu era um menino de 19 anos ali, 20 anos, na Eco 92, e todas essas pessoas que estão aqui hoje, e mais esses nomes que eu citei, estavam lá. Lara Moutinho, nossa querida, que o Carlos agora relembrou. E, de fato, essa é a escola toda que tem no André Trigueiro como porta-voz, não que dê voz, nada disso, mas que porta essa voz e que traduz esse conhecimento no que ele faz de melhor, que é a comunicação. Então, é uma comunicação de provocação e uma comunicação que me levou a conhecer ele justamente nos momentos mais duros de deslizamentos. Morro do Bumba foi, talvez, o marco de uma aproximação ali da gente divergir em ideias, e isso é muito interessante no André, porque ele provoca, é provocado, responde, é dialético e democrático nesse sentido. E, com isso, a gente treitou uma amizade que hoje eu considero grandiosa e tenho um prazer imenso de ser teu amigo, André, e dizer que é uma honra muito grande ter sido provocado por você esse tempo todo e espero que continuemos mais. Desde os voos de helicóptero com Carlos Mink por cima do Rio de Janeiro, denunciando mais de 400 bois no maciço da Pedra Branca. Me lembro do Mink falando isso. E, claro, sem deixar de citar os companheiros como o Álvaro Mota, meu primo, que foi quem me apresentou, essa equipe toda, e dizer que, para mim, é uma honra muito grande. Na verdade, eu que recebo esse prêmio, estando aqui nessa mesa, André, muito obrigado, parabéns, você merece muito mais. Longa vida. Beleza, Marcelo. Estou lembrando aqui, logo que eu voltei do Egílio, eu fui também professor da PUC. E depois, como secretário, como ministro, a gente fez parcerias com a PUC, uma delas contigo também, com o Valcácio, o monitoramento da floresta da Tijuca, uma outra com o então reitor Josafá, que tinha um trabalho social na Rocinha. O padre Josafá, o Felipe Guanais... Exatamente. O Josafá, que tem livro sobre o meio ambiente também, o ecologista, o antigo reitor Josafá, eu me lembro que a gente fez uma parceria com ele, André, sobre a questão do programa Fábrica Verde na Rocinha, ele botou lá no campus da PUC, para recolher os computadores inservíveis, para o pessoal reciclar e reaproveitar no projeto da Fábrica Verde. Então, e antes de passar aqui para o Moscatelli, ainda no tema da PUC, lembrar aonde chega a truculência. Recentemente, um deputado que eu não vou mencionar, aqui dessa casa, invadiu um debate no campo da PUC e simplesmente estigmatizou como se aquilo fosse uma cracolândia, uma coisa do gênero. Eu acho que os brucutus veem uma grande ameaça no conhecimento, porque eles se nutrem das trevas da Idade Média, da Santa Inquisição, por isso são tão agressivos. Então, a PUC já presenciou grandes momentos e teve há pouco tempo que expulsar de forma gloriosa quem foi lá ofender a cultura e o conhecimento. Ouçamos então, ouçamos então o nosso querido amigo, companheiro, príncipe dos caranguejos, Mário Moscatelli. Há não muito tempo, Mário Moscatelli me mandou uma foto que nós estávamos bem mais novinhos, com cabelo preto, no meu caso, com cabelo, e a filha dele, que agora está dirigindo projetos ambientais, mas na época devia de ter, para eu, uns 10 anos de idade, os primeiros manguezais, Moscatelli plantando, a gente ajudando, os alunos de várias escolas, uma parte desses manguezais vinham lá de Guapimirim, se ensinou o pessoal a tirar mangue preto, branco, vermelho, e o Moscatelli me manda essa foto, a gente vê como é que essas gerações, a filhota que estava com 10 anos, agora está dirigindo programas ambientais, então nós somos uns tiranossauros rexos aqui, dessa situação, Mário Moscatelli, bem-vindo, a palavra é sua. Bom, primeiro, é um alívio, ver uma pessoa que merece, de fato, receber essa medalha, porque a gente vê cada medalha por aí, para cada pessoa que, né, Jorginho da padaria, aquelas coisas, então, quer dizer, existe uma importância efetiva, em receber, essa condecoração, né, bom, pelo menos em tese deveria, e no teu caso, André, não tenho de acrescentar muito, você sabe, da mesma forma que, eu sei, o trabalho que eu faço, que todos nós fazemos, você sabe também, a importância do teu trabalho, você não deve lembrar, mas o nosso primeiro encontro, né, momento afetivo, foi na Raquete Pinto, eu acho, você, na MEC, Rádio MEC, e o André, queria, porque queria, lá do biólogo, quantos litros de esgoto, eram jogados, na lagoa de Marapendi, eu digo, pô André, não sei, mas esse número é importante, o André, é obcecado por números, então, eu sempre, quando vou fazer uma matéria com ele, eu já, tenho lá, quantas, é o dever de casa, eu sei, quantas piscinas de esgoto, estão sendo jogadas, enfim, quantas capivaras, estão lá naquela região, eu sei que ele vai me perguntar isso, e outro momento, também interessante, com o André, foi, nas mortandades de peixe, na lagoa Rodrigo de Freitas, eu era assessor, do secretário de meio ambiente do estado, deputado, o André, né, André Correia, e, morrendo peixe, para tudo que era lado, eu ligava, isso aqui não existia, tá, a gente tinha de correr para o orelhão, ligar para um telefone fixo, tirar uma fotografia, mandava para a glória, revelar o slide, né, o motoboy ia lá em casa, ou você ia levar lá na Globo, ou onde fosse, e tal, o negócio não era assim, isso aqui, isso aqui é para os fracos, né, isso aqui é para o Nutella, né, aqui a gente vem da raiz, e, o André dizia assim, Moscatelli, a empresa aqui, que faz o saneamento, ou que diz que faz o saneamento, diz que isso aqui não é, eu digo, mas é, André, bom, fato é, que, desde então, se passaram quase trinta e tantos anos, e hoje, felizmente, a lagoa Rodrigo de Freitas, mostra, que sim, é possível, recuperar ecossistemas, historicamente degradados, e você faz parte dessa história, porque, não só você, como tantos outros colegas da imprensa, eles são, eles foram e continuam sendo fundamentais, para, não só para mostrar que a coisa está feia, mas mostrar que tem caminho, o caminho pode acontecer, e pode, e ele existe, bom, e amigo, a gente só, conhece mesmo, quando o bicho está pegando, quando você está por cima, da carne seca, todo mundo te abraça, te beija, é uma maravilha, né, agora, quando tu está no buraco, não posso, apesar da homenagem ser para o André, mas eu estou vendo lá no fundinho, o meu amigo, Rony Lima, que na época lá do jornal O Globo, no jornal do Brasil, o bicho pegava lá em Angra, e se eu estou falando aqui com vocês, eu agradeço a existência desse cara, mas, passado o Angra dos Reis, eu tive outras batalhas, e uma das batalhas, sabe você parado no trânsito, aí vem um caminhão, dá uma burdoada na tua traseira, você fica assim, o que que houve, aí o cara do caminhão diz assim, vou te processar, e durante três anos, eu vivi um drama pessoal, muito grande, que não vem ao caso, e esse cara ficou do meu lado, ele ficou do meu lado, deu o apoio necessário, bom, eu fui condenado, fiz uma vaquinha, e paguei lá para os delinquentes ambientais, o que eles pediam, mas André, eu não esqueço dos inimigos, mas, menos ainda dos amigos, tu é meu amigo, tá bom, então, e outras coisitas mais, que a gente fica trocando, então, que a força esteja com você, e eu não esqueço aquele bonequinho do Darth Vader, que tu me deu, está lá comigo até hoje, que a força esteja com todos nós, grandes histórias, se deixasse aqui o Moscateli, ia contar muitas histórias, estava me lembrando, ouvindo o Moscateli, o André, estava me lembrando aqui, as fotos, que eu tenho com o Moscateli, sentado num sofá, no meio da lagoa, uma das lagoas da Barra, com pinico na cabeça, por causa que a sedai jogava esgoto, na lagoa Rodrigo de Freire, e por aí vai, todos os micos possíveis e imaginados, mas isso faz parte da história, não é bom resistir com bom humor, não é? Bem, então, agora antes de colocar a medalha no pescoço do nosso homenageado, e ouvir as palavras dele, eu tenho que falar alguma coisa, por que que eu resolvi fazer essa homenagem? Bom, muito já foi dito, as pessoas que estão aqui todas conhecem o André Trigueiro, eu conheço há muitos e muitos anos o André Trigueiro, e acho que ele tem um lado diferencial, em relação a outros ambientalistas, que muito mais fácil é apontar o dedo e dizer, está tudo ruim, tudo podre, tudo contaminado, agora entender por que que está assim, e quais são as alternativas, as soluções, o André, não sei quantos anos, talvez, quantos anos tem cidades e soluções? 20 e alguns, então, já começa o nome, cidades e soluções, eu não vou dizer que eu vi todos, mas seguramente vi a maioria, pelo menos, pelo menos, Sônia Abril, cinco leis, eu me inspirei vendo cidades e soluções, então, leis das quais, o André sem saber é coautor, pelo menos coautor intelectual, várias leis, asfalto borracha, adubação orgânica, tratamento de esgoto com algas lá, na região dos lagos, hortas comunitárias para absorver a água, e, em suma, reaproveitamento da água da chuva, e por aí vai, então, é raro isso, Moscatélia, você também é um cara que aponta o dedo, põe a boca no trombone, mas vai lá plantar teu manguezal, recuperar a fauna, mostrar que isso gera, emprego verde, no ecoturismo, no barzinho, etc., então, Moscatélia é outro, ele baixa o cacete, mas mostra uma solução também, então, ele podia ser também um personagem permanente, do Lagoas e Soluções, uma subsérie do Cidades e Soluções, André, então, o André, ele tem essa capacidade, ele se indigna, mas ele sempre apresenta as coisas com um ar simpático, agradável, com esperança, eu acho que talvez tenha que ver também, com essa dimensão espiritual do André, que não se deixa abater de forma alguma, eu lembro também da nossa Lara, que era exatamente assim, ela tinha muito essa coisa de solidariedade com as pessoas, de ver quem estava precisando de ajuda, e fez tantas coisas bonitas, eu ontem estava até falando da Lara, porque a gente vai fazer uma audiência pública esses dias, não sei se você lembra, do decálogo das oferendas, que a Lara organizou, junto com 80 ou 90 pais e mães de santo, como cultivar os orixás, sem colocar o meio ambiente em risco, porque aqueles que são contra essas religiões e as demonizam, aproveitavam também isso para dizer, olha, sujam o meio ambiente, colocam em risco, etc, tudo ao contrário do que esses orixás defendiam, os grandes defensores das florestas, das cachoeiras, das águas, então também vejo essas características no André. O André tem uma dimensão importante de professor, e eu falo isso também, como professor também da nossa área da geografia, o André formou gerações de pessoas com a melhor qualidade de jornalismo ambiental do Brasil, inclusive eu sou um beneficiário direto disso, só para vocês verem atualmente, na minha equipe a gente tem um assessor e um estagiário que foram alunos de jornalismo do André Trigueiro na PUC, então além de ajudar nas leis, isso também ajuda a montar a nossa equipe, então a gente tem múltiplas gratidões ao André. E ele não sossega o facho, eu estava comentando com ele uma matéria que ele fez ontem, denunciando uma situação inacreditável lá em cima do Pão de Açúcar, que vedaram acesso para um casamento particular, ainda agrediram os alpinistas que estão ali numa luta histórica pela preservação do Pão de Açúcar, em relação à tirolesa e várias outras coisas. Então, o André tem isso, ele se mete em tudo que é canto, ouve as pessoas, senta no chão, prova uma comidinha, mexe na terra, vê como é que é, cheira lá a água que depois do tratamento, para ver se está mesmo com cheiro bom, ainda tem algum cheirinho de esgoto, e ele, ao mostrar isso, vai passando para as pessoas uma proximidade com isso, que não é nada professoral, distante, chegar um cientista e dizer, olha, a mitigação, a adaptação, o ponto de não retorno, não, ele vai lá e mexe nas coisas, cheira, vê, prova, conversa, e isso cria uma empatia com as pessoas, tão necessária, eu acho que às vezes a gente perde algumas batalhas, veja que nessas campanhas, com o Rio Grande do Sul submerso, a Amazônia seca, o Brasil em chamas, tão poucos candidatos falando de clima, de sustentabilidade, de cidade esponja, de cidade resiliente, e eu digo para o nosso pessoal, Marcelo Mota, da academia, que às vezes a linguagem da gente não corresponde ao que as pessoas estão no dia a dia, vivendo, sentindo, sofrendo, se contaminando, vendo o filho doente, no meio do esgoto, no meio do lixão, então, Sônia, você que também tem exatamente essa mesma característica, o André, ele pega esses temas, e traz esse tema, para a sala de jantar, para o cotidiano, para o banco da escola, as pessoas, vários professores, usam os programas do André, para conversar com os alunos, sobre educação ambiental, ecossistema, clima, cadeia alimentar, etc, etc, então, e depois, essa pessoa simples, não é nada metido à besta, simplesmente, um dos maiores repórteres ambientais do Brasil, por gerações, e é uma pessoa completamente simples, simples, acessível, gosta de receber uma sugestão, gosta de receber uma crítica, desde que seja suave e construtiva, então, o André é uma pessoa realmente magnífica, eu só tenho a agradecer, por tudo que ele já fez, e seguramente fará ainda, porque ainda ontem, estava apontando o dedo lá, para os donos, supostos donos do pão de açúcar, que aquilo é um patrimônio da humanidade, não é privatizado, é um vexame total e absurdo, ainda perguntou, o senhor não está constrangido, fechar isso, com o casamento de um diretor aqui, pronto, agora que ele não vai fazer, o segundo noivado, lá mesmo, no pão de açúcar, mas então, André, você merece, não só uma medalha, você merece o nosso reconhecimento profundo, o nosso carinho profundo, a nossa afeição, por tudo isso, tantas pessoas, tantas gerações, se interessaram pelo meio ambiente, com as suas reportagens também, da Sônia Abril, de outra repórter, tão corajosa, ousada, criativa, que enfrenta batalhas, e você também, enfrenta essas batalhas do cotidiano, sempre contrariando interesses, mas sempre de uma forma tal, você está mostrando, olha, tem solução, pode ser diferente, a gente pode viver de uma forma diferente, de forma menos individualista, menos agressiva, de uma forma mais amiga, da natureza, solidária com as pessoas, pensando, que nós estamos de passagem aqui, nesse planeta Terra, por isso tudo, você merece, mais do que uma medalha, nosso reconhecimento, nosso carinho, nosso amor, Viva André Trigueiro! E nesse momento, peço aqui, para as nossas queridas amigas, do cerimonial, que sempre ficam pensando, o que é que eu vou quebrar, né, sempre eu quebro aqui, de algum jeito, falo uma coisa que eu não devia de falar, mudo a ordem, outro dia estava aqui, a gente estava fazendo uma homenagem, a paraíso de Tuiuti, porque eles homenagearam o almirante negro, né, que até hoje, alguns almirantes da marinha, tem, mas não reconhecer, inclusive o atual comandante da marinha, diz que não, que aquilo foi uma insurreição, contra as autoridades reconheceram, não sei como é que o Lula mantém, uma pessoa como essa, à frente, do ministério da marinha, mas então, vamos aqui, entregar essa medalha merecida, ao nosso grande André Treguer. Lá está. Aqui o diploma correspondente, com todas as características, isso foi votado, aprovado, consagrado, e o diploma acompanha a medalha. E agora, então, momento mais elevado, vamos ouvir o nosso homenageado, André Treguero. Obrigado. Obrigado. Ok. Ok. Alô. Boa noite a todos, a minha sincera e profunda gratidão, a todos os que, certamente, se sacrificaram, de alguma forma, eu tenho consciência disso, para estar aqui, no Palácio Tiradentes, para essa homenagem, medalha Tiradentes, um prêmio, uma honra, é reconhecimento. E o jornalismo, e eu tenho vários colegas aqui presentes, sabemos, que é um exercício coletivo, da arte de contar uma história, e de tentar reportar fatos relevantes, no tempo em que vivemos. Portanto, apenas por uma questão de coerência, e sinergia com uma verdade, qualquer trajetória profissional, dentro do jornalismo, é resultado de um trabalho coletivo, e que envolve, não apenas, quem se envolve, na confecção da notícia, mas as fontes, as pessoas que deram as informações importantes, para a gente conseguir, tangibilizar um assunto relevante. Eu não vou me estender, eu queria começar com essa, esse agradecimento sincero, e por etapas, eu vou tentar aqui, muito rapidamente, compartilhar o que vai no meu coração, procurando dosar a minha emoção. Primeiro, a distinção de quem propôs a homenagem. Isso é um metal, e o símbolo da medalha, tem a sua relevância. Mas, Mink, eu preciso ser franco, eu estou aqui, porque foi você, que fez a escolha, do meu nome, para vir. E fiquei muito aliviado, que todos os parlamentares, que corroboraram, no projeto da medalha, são honrados. são homens e mulheres públicos, que merecem ocupar o cargo que ocupam, e não é fácil, ser político, honrado, no Brasil. Este, em particular, que eu conheço há muito tempo, na área que nós temos muita afinidade, tem um legado monumental, não apenas por ser o proponente do maior número de projetos aprovados e sancionados, especialmente ligados a essa área, mas por ter tido a experiência de ser secretário de Estado do Meio Ambiente, mais uma vez, e ministro do Meio Ambiente, e eu não esqueço disso, não quero causar constrangimentos, estava fora do Brasil, e estava difícil achar Carlos Mink, ele estava na França, quando o presidente Lula precisava colocar alguém no cargo, foi difícil achar, quando acharam, falou, ok, mas eu tenho uma listinha, de pré-condições, para aceitar o cargo, isso, é político que tem zelo, pela própria biografia, não aceita por ter, prestígio e visibilidade, tem que fazer jus ao que eu acredito que seja a minha visão da gestão ambiental num país como o Brasil. Primeiro ponto é quem propôs a homenagem, o segundo ponto é o local, tínhamos a opção, o Mink preferia, me permita dizer, a alérgia atual, por uma questão até de maior conforto e facilidade de ouvir os discursos, aqui tem muito eco, etc. E eu falei, Mink, eu quero no Palácio Tiradentes, vibracionalmente, energeticamente, fluidicamente, esse lugar tem a sua singularidade, a sua distinção. antes de ser Assembleia Legislativa, foi Câmara dos Deputados, portanto, esse lugar está impregnado do exercício do poder. E, obviamente, a nossa utopia, Sônia, Vêdova, amigos jornalistas aqui presentes, na construção de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável, passa pela política. Então, aqui, simbolicamente, ao escolher o Palácio, eu estou verbalizando o meu desejo, enquanto cidadão, enquanto jornalista, de renovar esse compromisso, que não é só meu, em favor de um mundo melhor e mais justo, doa a quem doer. No caso, eventualmente, a políticos distraídos, desatentos ou analfabetos ambientais, que hoje, no exercício da função, podem estar envolvidos em crimes de lesa pátria, lesa humanidade ou lesa planeta. A gente está aqui para ajudar. Dando visibilidade e voz aos bons políticos e denunciando aqueles que não estão à altura do cargo nesse momento. Aí eu estou saindo do local e estou falando do momento dessa honraria. Quis o destino que hoje, nessa quinta-feira, nós estejamos vivendo a seguinte circunstância, o ápice da crise climática que a nossa espécie jamais experimentou, vivenciou nesse planeta, desde que o primeiro humanoide aqui chegou. Esse é o momento que eu estou recebendo a honraria. Quando a gente fala de crise climática, a gente está reconhecendo com muita facilidade os impactos disso sobre saúde, qualidade de vida, resiliência, longevidade, o psiquismo, a autoestima das pessoas, saúde mental, eco-ansiedade, é um problema resultante dessa crise também. Crise climática que encarece o preço dos alimentos, impacta o bolso do mais pobre, eleva risco de quem mora e são 10 milhões de brasileiros, segundo o Semadem, em áreas de risco. Só no município do Rio de Janeiro são quase 500 mil pessoas, não é que elas vivam mal, elas vivem em áreas de risco. é nesse momento que eu estou aqui e nesse momento há menos de duas semanas das eleições municipais e eu não vi em nenhum dos programas daqueles que estão, eu diria, mais cacifados para ganhar essa eleição me permitam aqui a inconfidência, uma impressão sem a pretensão de estar dizendo uma verdade absoluta e não ocorre só entre políticos do Rio de Janeiro uma dificuldade de tangibilizar nos programas de governo e nas propostas aquilo que não deveria ser opcional, uma alternativa, um adendo ao planejamento. Como afirmava reiteradas vezes um amigo que eu perdi há relativamente pouco tempo e que foi a minha grande inspiração na área do jornalismo ambiental, o Austin Novaes, a questão ambiental é tão relevante, importante e estratégica que ela deveria estar no centro de todas as políticas públicas, porque nós fazemos parte desse environment. Quando a gente presta atenção em saúde e longevidade das pessoas, o meio ambiente tem que ser sadio e resiliente. Quando a gente pensa em provimento de água e alimento de qualidade, o meio ambiente tem que ser resiliente e ser protegido. quando a gente fala de uma economia pujante de longo prazo que gera emprego e renda e produz a riqueza não de forma alucinada com lucros exponenciais. A riqueza é compatível com nações que pensam no longo prazo. Sabendo usar não vai faltar. Esse é o momento que a gente está vivendo e é uma honra estar recebendo essa honraria num momento particularmente tenso, delicado, turbulento. Não sem motivo, mas a gente não está aqui para agravar os problemas. E aí eu vou falar da outra variável que é quem está aqui. Eu estou feliz entre os meus pares nessa confraria que é o coeficiente que é o coeficiente de boa vontade de voluntarismo de idealismo de altruísmo concentrados nessa permitam-me um tema uma expressão espírita nessa psicosfera nesse campo eletromagnético que nós exalamos e emitimos e que diz quem nós somos o que nós pensamos o que nós sentimos e o que nós fazemos. A nossa digital espiritual está aqui e eu estou entre os pares. Eu me sinto confortável entre vocês e vocês me honram com a presença de vocês pertencendo a essa confraria. Todos aqui que eu conheço trazem essa bagagem e é porque eu conheço pessoas como vocês que eu acredito no mundo que eu acredito na virada que eu não me rendo a eco-ansiedade embora ela me atinja que eu não tenha sucumbido com alguns problemas de saúde que ocorreram nos anos recentes de negacionismo e de depauperação e depredação de honra prestígio e reputação alheios da forma como ainda persiste na política brasileira ficou perigoso né Sônia falar de meio ambiente dependendo do lugar do Brasil em que está ela sabe o que é isso porque ela vive na Amazônia não é só no Rio de Janeiro que a gente tem lugares que não pode entrar porque corre risco de vida a questão ambiental ficou muito severa padrone conhece essa realidade também aqui no Rio de Janeiro mas nós estamos aqui a confraria está aqui o sentido da nossa existência se resume ao que vocês fazem pensam as causas que vocês abraçam a militância de cada um no seu cantinho no seu perímetro e isso não tem preço a gente não se impressiona com o número a quantidade de pessoas que tem esse compromisso o fato de você ser minoria na alérgia nas proposições urgentes porque você na sua resolução enquanto parlamentar tem mais visibilidade do que a legião de medíocres que ignoram o senso de urgência na direção da tomada de posição que repito não é opcional não é uma alternativa é o que a ética impõe a percepção da realidade que vivemos determina escolhas que nós precisamos fazer para encerrar eu reportei os presentes encarnados me permitam porque eu sou espírita casado com Magnosky sentado do lado de uma ateia que muito me honram pelas relações próximas eu quero agradecer a Deus estar aqui com saúde e podendo fazer o que eu acredito ser o certo ainda que não seja mas eu acredito e quero agradecer algumas pessoas muito importantes que fizeram muita diferença na minha jornada e que a perda delas se deu de forma eu diria foi recente eu ainda estou enlutado quando me lembro delas e falo como seria bom nesse momento vocês estarem aqui eu já falei de Washington Novaes um dos pioneiros do jornalismo ambiental do Brasil eu quero falar de Vilmar Berna que nós conhecemos e foi um militante importante em São Gonçalo depois de Terói professor de história ambientalista cometeu a imprudência ao ser indicado por Fábio Feldman para ganhar o prêmio global 500 no Japão não seguiu o protocolo recomendado na presença do imperador japonês que não era para olhar para o imperador muito menos falar com o imperador e Vilmar Berna que era uma criatura de baixa estatura mas com uma energia monumental se aproximou do imperador para desespero do protocolo e dos seguranças para dizer inglês vocês precisam parar de matar baleia e Fábio Feldman até hoje diz eu não sei onde eu estava com a cabeça ao indicar Vilmar Berna para ganhar aquele prêmio eu quero falar do René Caprilli da revista Eco 21 a Lúcia querida está aqui a importância da Eco 21 da revista trazendo tanta informação relevante num período em que jornalismo ambiental era periférico desimportante quase marginal viva a mídia ambiental que a muito custo sem grandes patrocinadores que não gostam de se misturar com isso que está aí sobrevive e resiste eu quero me lembrar aqui da Lara a Lara é no papo das nove durante a pandemia nós tivemos a notícia da perda da passagem da Lara eu fiquei muito emocionado da forma como ela valentemente enfrentou um problema de saúde grave sem abdicar da resistência íntima no enfrentamento do problema entregando a Deus o que eu não posso fazer Deus é quem sabe mais do que ambientalista o seu braço direito na proposição de políticas públicas a Lara nos deixou um legado espiritual monumental do meu ponto de vista encerro minha homenagem aos invisíveis porque eles não desapareceram eles apenas não são perceptíveis aos olhos da matéria o meu grande amigo Alfredo Cirquiz Cirquiz um gigante Cirquiz um persistente um teimoso um valente que nos deixou num momento de muita inspiração propositiva para a gente tentar driblar o que hoje está se revelando um problema que é o fracasso do acordo de Paris e você emprestar economicidade às ferramentas de detox carbônico da economia aconteceu tinha que acontecer da forma que aconteceu eu prefiro pensar assim e meus amigos quando as florestas ardem em chamas na Amazônia no Pantanal nas matas brasileiras eu me lembro das criaturas que estão sem ter refúgio sem ter para onde correr e eu me lembro dos elementais da natureza criaturas que existem no plano invisível e que também tem a função de tentar harmonizar aquilo que a espécie líder topo da cadeia evolutiva num movimento eu diria descompensado e acelerado de ecocídio não percebeu que isso já está se voltando contra ela então que a gente possa renovar esforços fazer mais e melhor em favor da nossa única casa no universo e da defesa intransigente de todas as formas de vida que coabitam esse planeta conosco nós não podemos ser os algozes dos nossos irmãozinhos na cadeia evolutiva nós temos que entender a responsabilidade que nos cabe nesse momento de crise crise é oportunidade e ela está aberta e escancarada para as pessoas de boa vontade e nesse recinto o coeficiente de energia abundante renovável e limpa sob todos os aspectos da depuração do que significa limpeza ética moral que nós possamos renovar as nossas forças porque nunca foi tão importante virar o jogo no único país do mundo que tem nome de árvore que ainda tem a maior floresta tropical úmida do planeta que ainda tem a maior cota de água doce superficial de rio ou água subterrânea dos aquíferos a maior quantidade de espécies da fauna da flora catalogadas pela ciência no mundo ser jornalista ambiental no Brasil é hashtag outra coisa a responsabilidade nossa na imprensa é outra e a gente precisa fazer mais e melhor ainda que certas pautas não tenham lugar por questões várias ainda que certas informações não possam circular porque tenham certos interesses em jogo nós estamos aqui para incomodar nós estamos aqui para questionar nós estamos aqui para propor as mudanças que precisam ter lugar eu agradeço a paciência a gentileza e o carinho com que daqui de cima eu vejo a irradiação amorosa de afeto que vocês endereçam a mim e eu retribuo com muita gratidão esse dia que a força esteja com todos nós e possamos seguir em frente com força coragem e fé muito obrigado o carinho o carinho o carinho Obrigado. Obrigado. Amigos e amigas, nós temos que declarar encerrada essa sessão, mas não a luta ecológica, a resistência ética e muito menos o carinho, a amizade e a solidariedade que nos juntam a todos. Então está parcialmente encerrada a sessão e continua o afeto, a consciência e a luta ecológica. Viva sempre André Trigueiro, também Cirquiz, Chico Mendes, Betinho e todos os nossos companheiros. Boa noite a todos. Saudações biodiversas, resistentes e planetárias. Obrigado.